O meu coração tá queimando E eu vou deixá-lo queimar Aê, eu amendo o chão E eu não consigo parar O meu coração tá queimando E eu vou deixá-lo queimar Aê, eu amendo o chão E eu não consigo parar O meu coração tá queimando E eu não consigo parar Aê, eu amendo o chão E eu não consigo parar O meu coração tá queimando E eu vou deixá-lo queimar Aê, eu amendo o chão E eu não consigo parar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar Tequila 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 Tchau, tchau 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 Você vai lembrar meu nome É que estou do lugar onde o céu morre é o chão Céu e chão brudando pé Amarelo, azul e amarelo Eu sei 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 Música 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 Música